Galera, olha o que chegou aqui pra nós, chegou hoje, justamente hoje em que chegou o tablet também, vocês viram, o tablet não, o iPad, chegou hoje, o tablet, o iPad nós compramos em 3 dias e chegou, e essa aqui é uma coisa que vocês vão ver, que eu não achei no Brasil quando eu morava aí, procurei quando eu fui, vocês vão ver isso aqui, é muito da hora, olha o tamanho da caixa, olha o tamanho, e é pesado, aqui pesa, pesa isso, uns 15kg, uns 15kg ou mais, essa caixa, o que vocês acham que é isso aqui, pausa o vídeo aí e comenta embaixo o que vocês acham que é, ninguém vai acertar, se alguém acertar, eu daria, o que, 100 dólares, ninguém vai acertar, isso aqui é muito foda, Ah, mas agora que você falou, eles vão ver o vídeo e vão falar que acertaram, não vai acertar, porque olha aqui, olha isso, mano, é uma ilha, comprei uma ilha, cara, olha isso aqui, filma aqui, filma aqui, é uma ilha de verdade, galera, aqui na imagem parece até pequena, mas ela é grande, velho, ela tem mais de 5kg, são pra 6 pessoas, aqui fala pra 6 pessoas, mas eu vi na internet, o cara colocou 10 pessoas, 10 adultos nela, 10 adultos, 10 adultos, eu vi um vídeo de um gringo, colocou 10 adultos, velho, olha o tamanho disso, velho, olha o tamanho, olha o que eu quero, olha o tamanho, olha o tamanho, agora eu tenho que ir na praia pra mexer, agora eu vou testar, na praia, Olha isso, velho, muito da hora, olha, ela vem no lugar pra você pôr refrigerante, cerveja, essas coisas, eu vi um monte de coisa, velho, é grande, é uma bolsa térmica, ela tem capota também, essa capota aqui, aqui no meio aqui tem água, você tá pisando na água do mar, ou no rio, onde você pôr ela, velho, vai ser muito massa isso aqui, Eu vou encher ela, eu vou comprar o motor ainda, tem que ser no motor, lógico, eu vou encher elas, e vou pôr ela no mar, que você não vê, então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like ali, vocês vão ver se aqui funciona, né, eu vou lá comprar o motor, lógico, hoje já são 7 horas da noite, então eu vou pôr ela no mar essas horas, né, apesar de tá só até as 8 e meia, 9 horas, mas o mar essas horas já tá começando a encher a maré, o mar fica muito agitado, mas eu vou pôr isso aqui na água, e vou filmar pra vocês, velho, vai ser muito louco, eu tava esperando isso aqui demais, tá, e o valor disso aqui, que muita gente, tá perguntando, né, que a gente sabe, o barato que vocês vão falar do iPad, foi 355, foi 355 euros o iPad, 355 euros não foi caro, vai ser barato, porque no Brasil custa, sei lá, 2 mil reais, 2 mil e pouco, e essa ilha aqui, foi, eu achei a mais barata, foi 250 euros, 280 euros, tudo deu 280 euros, ela tá 380, 400, até 500 euros, você acha ela, mas eu achei barato, na Grã-Bretanha, eu comprei direto na Grã-Bretanha, lá, no comportador, 8 dias, chegou pra mim, velho, muito top, só vem dos Estados Unidos, ela vem lá dos Estados Unidos, o cara importa de lá, e ainda vem daqui pra Europa, então é isso aí, já deixa o like pra vocês ver o vídeo, tamo junto, eu vou encher essa belezura aqui pra nós ver na ilha, falou!